Música Hey Pãeins, o vídeo de hoje está super fantabuloso porque quem é o Pãein que estava com saudades dos tutoriais de maquiagem aqui no canal, levanta a mão Senhor Coringa, eu estou levantando muito até porque é cosplay da Harley Então Pãeins, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo de toda essa maquiagem aqui da Harley Quinn no game do Batman Arkham Knight Ai muito fome esse Pãeins, já me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do resultado final desse Pãeins Já tem aqui no canal o vídeo contando todos os detalhes desse Pãeins, o link está aqui em cima nos cards, ok guys? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu Pãeins e Squat Ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para aumentar a nossa squad E que é o amor de play with my squad Pãeins, eu já preparei aqui a minha pele com essas gotas de unicórnio da Tom Vivo É como um hidratante meio primer Depois eu vim com o protetor solar da Aveli, esse é de fator 30 Já que eu não vou sair, né Pãeins? Pode ser algo mais levinho E hidratei os meus lábios com esse Balmy da Branca de Neve para a Elf Aí agora, Pãeins, eu vou usar esse sprayzinho aqui da Cat May Que é o Chuva de Amor na cor Aurora, que é esse tom rosado Ele tem alguns glowzinhos assim, Pãeins, é muito lindo, é super cheiroso Mas ele vai fazer com que a maquiagem dure muito mais Depois que eu passar ele, eu vou vir com esse primer da Miss Larry, é o Touch Me Eu amo esse primer para minimizar os poros Música Põe nesse copinho de água aqui Olha que fofo dos Little Twins Stars Esse copinho aqui eu comprei na Dyson Você põe em qualquer copinho que você tiver Eu coloquei um pouquinho de água Pra umedecer aqui uma esponjinha Quanto mais umedecido melhor Porque esse pigmento da Slug Que é tipo um clown Ele é ativado com a água Aí eu vou pegar esse aqui Pra utilizar como uma base em todo o rosto E depois, Pâne, pra selar e intensificar o tom branco Eu vou usar talco de bebê Eu coloco um pouquinho aqui nessa plaquinha E vou dando batidinhas com essa esponjinha aqui Muito vovinha da Hello Kitty E aí E aí E aí E aí E aí E aí Daí, Paris, a gente pega esse restinho que sobrou e deixa bastante talco acumulado aqui, olha, na parte das olheiras, puxando aqui um pouquinho pra parte da bochecha Porque como a gente vai usar a sombra preta, vai deixar cair vários farelinhos da sombra aqui, por isso deliência própria, depois a gente fica todo manchadinho de preto Dessa forma, depois é só vir com um pincelzinho e varrer esse talco, que aí não vai manchar com a sombra preta Agora eu vou preparar a minha sobrancelha com este gelzinho de sobrancelhas para loiras da Vult Normalmente, não vou definir muito com lápis e essas coisas, por isso, porque nessa versão a Harley tá com a sobrancelha bem ralinha mesmo Então isso aqui é mais só pra dar uma penteadinha mesmo Purins, neste visual a Harley tá com um smokey eye bem pretão, muito lindo Então eu vou começar fazendo uma base pra sombra usando o BT Velvet na cor Caputino Ele é um marronzinho com tom bem frio Eu só vou aplicar e dar uma espalhadinha por toda a pálpebra pra pigmentar melhor as sombras Eu vou vim com essa paletinha aqui da Branca de Neve pra Elf Pra usar esse tom aqui de preto E depois, Purins, pra dar uma esfumada nesse preto Eu vou vim com essa paleta de sombras da Vult Essa é a da Rainha Má E eu vou usar esses tons aqui de... esse tom de chumbo Aqui, olha, da paleta E aí E aí E aí E aí Pânico, uma dica pra deixar a sombra preta mais pigmentada também É dar uma molhadinha de leve no seu pincel Você tira bem o excesso porque não pode ficar molhado que aí pode acabar borrando a sua base Purins, a ideia é que quando você abaixar o seu olhar assim Não dê pra ver aqui a parte preta ou se for bem de levinho assim Eu voltei com a base branca pra dar uma iluminada aqui abaixo da sobrancelha Porque agora eu vou vim com o meu corretivo da Ruby Rose, da linha Fuse É na cor 10 Chantilly É o tom mais claro que tem E vou tentar dar uma apagadinha assim de leve na sobrancelha Aqui na partezinha final dela Se você tiver a sobrancelha muito escura O ideal é que você venha com aquela técnica da cola, bastão Mas se você tiver a sobrancelha clara como a minha, nem o necessário Pães, eu estou aqui fazendo a técnica do baking Pra ficar bem seladinha aqui a sobrancelha Por isso que ela tá bem branquinha assim Eu já passei o lápis preto Eu tô usando esse aqui da Capricho de Oboticário Na linha d'água inferior dos olhos E já passei também bastante máscara de cílios Essa aqui é minha rei boneca da Cat Make Bastante mesmo, fães A Riley caprichou dessa vez Tchau! 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 Então eu vou passar bem de levinho mesmo Um pouquinho de blush Esse aqui meu é o da Bruna Tavares na cor camellia Tem que ser bem de levinho Só que bem alto nas maçãs do rosto assim Bem espumadinho É mais só pra dar um contorno mesmo E agora, pães, vou fazer um contorno aqui no nariz Eu vou começar usando esse daqui que é o Top Chic da Bruna Tavares Ele é um tom bem frio E depois, pães, dá pra ver ali bem na imagem Que o contorno da Harley tá um pouco mais evidente e bastante frio Então eu vou vir um pouquinho com os tons de sombra cinza Pra dar uma evidenciada nesse contorno Pra finalizar agora, pães, o batom da Harley Eu vou começar contornando assim em volta da boca com este batom da Vult Esse aqui é o das Vilãs O meu é da Malévola Esse tom bem fechado, quase um roxo E aqui mais pro centro eu vou usar esse batom aqui da NIX NYX Esse aqui é o Snow White da Branca de Neve E aí 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 E aí